Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Ih, bem pra cabeça. Que isso meu fi, calma aí. Porra, fui participar do pagode aqui também. Vou ficar aqui. Doar, vindo o pagode. Pai daqui mais não, tá? Tá maluco, meu filho. Ô, colher, rapaziada. A gente continua esse vídeo aqui, família. É o seguinte, cara, quem tiver interesse aí na metoria e querer ficar bom de verdade aí no CSGO, tá ligado, mano? Aquele jeitão com dois pés na porta, pode correr lá no meu Instagram lá e me chamar com dois pés na porta pra gente conversar e tudo, fechou, família? E também, não se esquece de se inscrever no canal aí, mano. Vamos ajudar o canal a bater 10k de inscrito, fechou? Então bora pro vídeo. Olha lá, olha lá, meu mouse pulando sozinho. No meio do Big Night. No meio do Big Johnson. Pega a perfeitola aí. Voltando, voltando, TR. Covarde, vou ter que ir atrás. Vou ter um caminhado. Voltou o rato. Abre e meia. Essa partida aqui tá foda, viado. Tô tomando só uma porrada. Passa fogo, fogo. Tomou, tomou tiro. Eu só queria jogar um SESC com comunicação, que saudade. Subiu janela, escutei. Ah, qual é, viado? Não, 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 sacanagem isso aí, mano. Fogo, fogo. Tem pra janela aí, cota. Caralho. Caralho. Fogo, um. Pula. Não plantou. Mais, mais, mais. Abriu. Pela aberta. Caralho, pulo. Vou puar. É um homem, né? Olha o Eni, olha o Eni. Tomou, tomou. Nossa, apinei tudo, velho. Passou um. Mais, mais um. Vai cair, vai cair. Mais um. Mais um pra ver. Ah, seu melhor me prever que ele é o Gênio. Vou entrar sem você. Vou entrar, liga, mano. Tem Moscou. Vou dar a cara aqui não, que vai ter um cara cravadão aqui, viado. Porta Mercado, porta Mercadão. E2. Boa. Tem alto por aqui? Olha aí, goba. Ah, coleza. Esse tirinho não pegou, eu sou o Batman. Nossa, aqui essa banca vai ser perfeita. Toma. Vou bater dali. Um. Dois. Três. E... Abda. Tem um palácio na direita, palácio na direita. Correu. Vou colocar aqui só pra dar um break, ó. Ó, ó, ó. Tem ferro. Nossa, que delícia. L, L. Vai passar L. Moscou, Moscou. Ó como é que rasga o Moscou, rapaziada. Ele acha que eu não sei dele. Mas eu sei, tá? Toma um HS. Toma um HS. Só um sombra. Que bom. Vamos lá. Passou o sol, passou o sol Boa! Tem rato. Cuidado do jungle aí, mano. Vai subir janela Mirando a ligação. Deixa eu ir Sai daí, eu saio aí descendo. Vai lá, vai lá pro jungle lá Entroliga, entroliga Mira a cabecinha 100%, entroliga Ligação na esquerda Eu vou buscar você Pode ajudar, pode ajudar Olha, cebolão Vamos fazer o processo da cebola Vamos fazer chorar, vamos fazer chorar, bebê Faz chorar, faz chorar Tchac, tchac, tchac Meu Deus, cara Não tá pegando flick nessa b**** não, cê Olha Voltou, voltou, voltou Ai Ele voltou Tchac, tchac Tchac, tchac Joga aí, quer jogar mais não Vou desinstalar Acabar aqui, tô desinstalando Tchac, eu tô pinando tudo, viada Coisa feia Ele não tá querendo Fala pra ele, vamos querer caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rato Cabela Peguei um Nossa mais um round no tempo mano, não aguenta mais não Cara se esse senhor não pegou, eu sou o batman Que pariu, ta de sacanagem Ta de sacanagem, chupacabra Ta lurcando ai, quer ver? Ta ali ainda Não, ta ali ainda O cara passou ele ai Cadê o cara do meio agora? Passou ele, passou ele Tem um no L, minha data Me atinge ai Grenade out Tem bem ai Me atinge, me atinge, me atinge, me atinge, me atinge Bom, bom Bom, bom Bom, bom E aí Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Tô maluco Ta de sacanagem De ser ter um cara ruxo na costa Perdeu 300 rounds no tempo No tempo Foi mal, foi mal Virei rápido Tinha Cabecinha Eu vou voltar, eu vou voltar com a... F*** 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 Chamou eu de pugzeiro, c*** Me desmereceu F*** F*** Nada B, nada B Nada B Passei ali com o C4 Abri o mercado, planta pro mercado F*** 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 Tijolada firme F*** 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 Ele é leão de patente Leão de patente baixo ao c*** Você viu eu matando 40 no global e tomando porrada pra patente baixa todo dia? Eu nunca jogo bem patente baixa? Literalmente Você pode me chamar de tudo, menos de ler uns patente baixa De tudo, meu filho Acho que B tá clear de novo Ó, tem um cara aqui Eu ia teitar os 2A mesmo Eu vou acertei Boa Oh, se eu me chamar de gordão é uma ofensa, Hans Você não pode não Não, mas dar um pix ninguém quer, né? Pra gente dar um piguís no PC Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right? Uh Então